Oi, como você está? Tudo bem? Oitavo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, e a família de vocês também, ok? Nosso vídeo é mais um vídeo de reforço para aquele conteúdo do futuro, Will We Be Going To, ok? Aquele conteúdo que vocês encontram na página 19 do livro de vocês, certo? Plans and Predictions for the Future, né? A aula 3, a nossa terceira aula, já falando do mesmo assunto, tá? A gente já falou desse assunto, a gente só está dando sempre mais alguns retoques, alguns aprofundamentos, né? A gente está dando uma pincelada em possíveis resquícios de dúvidas, ok? Acredito que vocês já tenham pegado com facilidade esse conteúdo, Mas não custa nada a gente dar mais um reforço, certo? Então, let's go! Vamos lá! Nós temos aí o Will e o Going To, né? A gente fala Be Going To, Going To, não é isso? Os dois dão a ideia de algo que vai acontecer no futuro, mas a gente tem o Will, que geralmente acompanha dúvida, né? Normalmente são para futuros mais longos, situações que vão acontecer com um tempo maior no futuro, uma distância maior no futuro, possivelmente uma promessa que você faça, I will help you, né? Eu vou ajudar você, I will help you, né? Isso aí é uma promessa, então a gente também utilizaria o Will, certo? Ele traz também algumas expressões, provavelmente o Probably, o Think, que é o quê? Eu provavelmente vou fazer tal coisa, eu acho que eu vou fazer tal coisa, ou seja, o Will gera um pouco mais essa dúvida, essa incerteza. E o Going To, não, ele confere uma certeza maior, a gente, para utilizar o Going To, a gente já fala de alguma coisa mais ligada à evidência, né? É uma certeza maior. Então eu tenho aí duas frases, I think I will eat pizza. Eu acho que eu comerei pizza. Olha só, esse Think já está indicando alguma coisa que passa pelo campo da dúvida. Ainda não tem certeza, uma certeza definida aí de qual vai ser o cardápio que será comido, né? Que ele vai comer. Logo abaixo eu tenho o Going To, que confere mais certeza. Aí se eu falo, I am going to eat pizza. Aí sim, a gente já sabe que provavelmente ele vai comer pizza, né? Isso aí vai acontecer com uma certeza maior, certo? Aí nós temos a forma negativa e interrogativa. A afirmativa já está ali, ó. I think I will. O will a gente coloca antes do verbo principal, que é o eat, né? Que é o comer. E nós temos aí o be going to. Por que a gente fala be going to também? Porque a forma dele é o quê? É o verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal. Então, se eu falei I, logo o verbo to be, am. Aí eu vou incluir o going to e vou colocar o verbo principal, eat. Ok? Aí eu tenho o will na forma interrogativa e negativa. E logo abaixo eu tenho o going to na forma interrogativa e negativa. Certo? Eu tenho ali, ó. I will eat pizza. Afirmativa. Agora, a interrogativa. Will I eat pizza? Olha aí o que aconteceu. De azul eu tenho o verbo auxiliar. De verde eu tenho o sujeito. Eat é o verbo principal. Certo? A gente sabe que o will, que é o verbo auxiliar, vai para a frente do sujeito, independente dele estar numa linguagem pronominal ou não. Certo? Se fosse ali Rita, por exemplo, ficaria will Rita eat pizza. Ou seja, o sujeito seria Rita. Poderia ser qualquer sujeito. Ok? E na negativa, a gente tem o sujeito, mas o will not, ou posso colocar o won't também. Ok? Então vocês escolham a forma que fique melhor para vocês. Porém, o won't é uma forma mais utilizada. Certo? Então eu posso dizer I will not eat pizza. Ou eu posso dizer I won't eat pizza. Certo? Aí nós temos embaixo a forma do be going to na interrogativa e na negativa. Certo? I am going to eat pizza. A forma afirmativa. Agora a interrogativa. Am I going to eat pizza? A forma negativa. Am I not going to eat pizza? I am not ou I am not going to eat pizza. Ok? Você percebe ali o verbo to be como sempre funcionou dessa forma. Na interrogativa passa para frente do sujeito. Eu tenho going to tenho o verbo principal e embaixo na negativa tenho I am not tenho going to tenho o eat. Ok? Então a gente já viu isso aí a gente só deu mais uma observada nessas estruturas. Certo? Agora eu vou deixar mais algumas atividades para vocês. Certinho? Vocês vão copiar no caderno essa questão e a número dois. Certinho? A número um pede para você sublinhar a alternativa correta. Então neste exercício você tem que prestar atenção e ver o que essa frase quer dizer para você ter uma ideia. Se é para dar ideia de algo mais incerto ou dar ideia de algo que você tenha mais certeza. Certo? E a número dois é uma pergunta What are you going to do? Né? O que você vai fazer? Veja qual é a melhor alternativa para vocês selecionarem. Certinho? Então esse aí é o nosso vídeo foi mais uma forma mais um apoio para vocês espero que tenham enfim tirado todas as dúvidas tá? Infelizmente teve alguns exercícios lá no livro que são coisas que realmente só dentro de sala mesmo não tem como fazer algo assim por vídeo mas é isso aí ok? Have a great day tenham um ótimo dia um grande abraço para vocês continuem se cuidando não vou cansar de dizer não esqueçam stay home fique em casa ok? um grande abraço para vocês bye bye see you